Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa receita de hoje vai ser de molho de salsicha, tá certo? Então bora começar. Na panela a gente vai colocar um pouquinho de óleo, de azeite, tá certo? A gente vai colocar meia cebola. A gente vai dar uma dourada aqui nessa cebola, vai deixar ela dar uma buchadinha, tá certo? E uma dourada. Pronto, páscoa. Ela já deu uma buchadinha aqui, ó. Já deu uma fritadinha. Agora eu vou colocar dois dentes de alho amassados, tá certo? Vou dar uma refogada no alho aqui também. E agora aqui, eu tenho meio quilo de salsicha picadinha, tá? Vou dar uma refogada nela aqui. A salsicha de sua preferência, tá certo? A minha aqui é mista, mas você também pode usar a de frango. Eu vou dar uma refogada nela aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Prontinho. Agora eu vou colocar a pimenta do reino. Se você não gosta, não precisa colocar, tá certo? Você também pode colocar orégano. Pode colocar o tempero que você preferir. Vou colocar também um pouquinho de sal. Vou deixar dar mais uma refogada aqui. Ela assim já dava pra gente comer, né? Beleza, gente. Agora eu vou colocar coentro, tá? Se você preferir, pode colocar salsinha, tá? Vou colocar o meu aqui pra congelado. E agora eu vou adicionar, pessoal, um sachê de molho de tomate, tá certo? Se você preferir usar o extrato de tomate também, pode usar, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho de água também. Vou provar pra ver se ficou bom de sal. Pra mim aqui ele já tá bom de sal. Prontinho. E agora eu vou deixar ficar cozinhando aqui mais ou menos por uns 10 minutos. Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês. Nosso molho de salsicha já ficou pronto. Já podemos desligar o fogo. E aproveitar nosso molho. Que a gente pode comer com macarrão. Pode comer com pão. Pode comer com o que você preferir. Vou colocar uma cebolinha aqui pra ficar bem gostoso. Prontinho, pessoal. O nosso molho de salsicha já ficou pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!